Olá pessoal, agora meu canal Momento de Ivan, cuidando dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos no YouTube. Aguardo todos vocês honrosamente com temas variados, dicas, técnicas, brincadeiras, enfim, tudo ilustrando a vida, a mente humana com muito carinho e feito dedicadamente para vocês. Meu agradecimento especial, óbvio, a minha família, a minha mãe, meu pai que está no céu, meus avós, minhas filhas Petty e minha irmã Eliane Rodrigues Cavalho, doutora, mestre em Direito Digital. Bom, vamos falar sobre estresse. Estresse, sempre as pessoas pensam, né, o estresse o que que é? O estresse é uma energia que nos rouba, né, da vida, da qualidade de vida e tudo mais, mas na verdade a ciência comportamental, ela comprovou que temos dois tipos de estresse. Nós temos o estresse negativo, que é esse que nos faz sofrer tanto, enfim, adoecer, temos doenças psicosomáticas, nos desiludimos de tudo na vida, porque transformamos aquela dificuldade numa avalanche de tristeza, de sofrimento e tudo mais. Mas quando descobrimos que temos o estresse positivo, que é aquele que transforma a adversidade em superação, seja doença, seja um relacionamento conjugal, seja um desemprego que a pessoa enfrente, seja, enfim, de uma série de maneiras, ela pode estar descobrindo novas oportunidades. No estresse positivo, eu marquei aqui pra vocês, eu-trez, eu-trez, estresse positivo, tá? O de estresse, estresse negativo. Eu aproveito pra estudar muito a biografia de pessoas públicas. E aqui vai uma curiosidade pra vocês. Julio Iglesias, um cantor que fez um sucesso mundial, né, ele foi jogador, quando muito jovem, jogador de futebol. E, de repente, por conta das lesões, o ortopedista chega pra ele e diz o seguinte, acabou sua carreira, né? E ele, claro, num primeiro momento ficou desesperado e tal, tal, tal. Moral da história, um dia ele, muito agoniado, ele pede para uma enfermeira, ele dá dinheiro e ele diz, você vai comprar um violão pra mim. Porque ele sabia tocar e ele queria brincar um pouco, acho que distraiu o tempo dele lá no hospital. Quando ele descobre, né, uma nova carreira e uma carreira que o projetou pro mundo, projetou ele, projetou os filhos, você goste ou não, eu estou falando da biografia de um artista de sucesso no mundo inteiro comprovadamente, tá? Julio Iglesias, espanhol, que mora nos Estados Unidos, mas que conseguiu, ao invés dele ficar sofrendo, porque ele não poderia mais voltar para o esporte, o futebol, como jogador de futebol, ele descobre, nisso tudo, uma carreira. Então, é por isso que as pessoas dizem, Deus escreve certo por linhas tortas e mesmo quem não acredite em Deus, acredita em outras forças, porque existe a força da natureza, do mar, das pedras e das rochas, tá? Então, é o seguinte, pessoal, transforme sua vida no eutresse. O eutresse positivo é aquele em que você busca dentro de você, que você garimpa dentro de você, as melhores oportunidades, as joias que tem dentro de você. Já no estresse negativo, que é o de estresse, é aquele em que você vai perder tempo reclamando, chorando, as pessoas uma hora vão ter pena de vocês, outra hora vão perder a pena e vão perder para valer, entendeu? E elas vão te abandonar. Então, cuide dos seus pensamentos, os pensamentos são gatilhos, pensamentos positivos geram emoções positivas que geram, por sua vez, sentimentos positivos. Então, seja uma pessoa como eu, eutressada, tá bom? Então, curtam aí, quem gostou, dê o seu like, tá? Minha gratidão é eterna e voltamos sempre no momento de van, tá? Eu e você, você e eu, momento de van, todo mundo, obrigada, gente! Até a próxima, bye!